Bem, gente, eu vou entrevistar uma mulher que perdeu o terceiro marido por causa de um atropelamento numa rodovia muito perigosa. Bem, agora eu vou entrevistá-la. Jerusa Maria, como é que você está se sentindo depois que seu terceiro marido morreu atropelado? Olha, eu estou muito triste porque era um menino bom, um menino, um menino bom. Deixou um menino de dois aninhos comigo, né? E agora tem que trabalhar, né? Essas coisas... Espera aí, só um instante. Dizem que é o seu terceiro marido que morreu atropelado. E aí dizem que as indenizações que você ganhou, você fez até o segundo andar da laje da sua casa. É muita coincidência, né? Um terceiro marido morrer atropelado nessa rodovia. Não é estranho? Até dizem que você é uma viúva negra. Como você pode me dizer sobre isso? Olha só, meu filho, isso aqui é um óculos falsificado do camelô. Falsificado, você vê que aqui está até borrado, tá? Não é legítimo. O que você está querendo dizer com isso? Você pensa o quê? Não, não, eu não estou querendo dizer, eu estou apurando os fatos, entendeu? Que realmente as pessoas... Há comentários que é muito estranho três maridos morrerem consecutivamente nessa rodovia e você é a grande beneficiária, né? Assim, é uma coisa estranha que as pessoas estão comentando. Eu não estou falando que você está fazendo alguma coisa, não estou falando nada disso. Eu estou só, assim, fazendo o meu trabalho, entendeu? Olha, o seu trabalho, eu não sei se tanto o seu trabalho é bem feito. Então, mesmo você falando, como é que você falou aí? Olha, então, é um atrás do outro, sim. Eu fui arrumando um e eu morrendo atropelado. O que eu posso fazer? Agora, a laje, que eu tinha uma laje que era da minha primeira sogra, entendeu? Aí eu fui aumentando. Aí veio o segundo marido, morreu com a indenisa... Desculpa, mas dizem que essa sogra, de repente, ficou louca no hospício. Coincidência isso, não é? Coincidência, não. Ela já era louca, ela já era louca. Sabe o que ela fez com o meu filho? O que ela fez com o seu filho? Ela trancou o meu filho na laje, quando a laje só tinha sol a pino. Não tinha nem um quartinho pra ele. Aí eu falei pra ela, a senhora é uma louca, é uma louca. É, bem, eu não sei, entendeu? Eu não sei, mas realmente há de convir que são muitas coincidências, né? Coincidências, meu querido, eu não sei. Eu só sei que eu sou pobre, tá bom? A gente tá no segundo andar de uma laje, de uma comunidade. Isso aqui é falsificado. É falsificado. Ele não é legítimo. Nunca comprei um sapatinho pro meu filho. E você me falou que eu sou uma galinha. É, mas não, olha só, não chora não, não chora não, entendeu? É porque a gente quer saber o que tá acontecendo. Porque, sabe, dizem que quando o seu filho tava preso lá, a sua sogra, ela tava fazendo compras. Tava fazendo compras, então. Tava fazendo compras. E aí? O que você quis dizer com isso? Você tá achando que eu tô matando meus maridos? Hein? Meus maridos? Terceiro? Que eu amava tanto? Hein? Chega! Eu não quero mais. Eu não quero mais fazer entrevista. Sabe, 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 sabe. Gente, olha que absurdo. Que absurdo. Estão atrapalhando a imprensa pra trabalhar. Eu fui expulso. Olha, gente, mais uma vez, a imprensa, ela tá sendo proibida de trabalhar. Entendeu? A gente não pode trabalhar assim, sabe? Ali, cadê a liberdade de expressão? Cadê a liberdade de imprensa?